E aí meus suados, dá uma paz a todos vocês, aqui é sem maquiagem, vou organizar minha casa aqui, vou estar mostrando pra vocês, espero que vocês gostem, vou organizar minha casa, tá mó bagunça, hoje é sexta-feira e hoje é dia de faxina, valeu, tamo junto. Aproveitar essa coisa que tá acontecendo tudo aí, então, já que tá embaçado lá onde eu tô trabalhando, onde eu trabalho, lá no farol, e vamos aí comigo aí, acompanhar a zona que tá aqui em casa. Gente, o bagunça tá louco, o bagunça tá louco, ó, o uniforme aqui, vou dar uma lavada nele, aquele dia que eu fiz a lasanha, aí ó, eu tenho dois. Eu tenho mais um aqui, ó, a outra aqui, ó. Eu gosto deles, é da hora. Então vou estar organizando minha casa aí, dar os talentos aqui nos parceirinhos que eu gosto. Eu vou lavar a janela, ó, porque a janela tá precisando, ó. Tá feia a coisa, hein, pessoal? Eita, mano. Vou lavar as janelas. Cuidado dos meus tênis. As coisas tá aí. Gente, o amendoim, eu vou comprar outro, tá? Ó, vou comprar outro, vou explicar pra vocês por quê. Porque eu fui vender, eu lembrei, eu tinha aberto, e eu lembrei que tinha a habilitação no dia. Eu até falei pra galera lá no Instagram, eu tinha vendido duas unidades, e falei que ia voltar, é... Vender, faltando duas unidades. Mano, mas amendoim, eu adoro amendoim. Então eu mexi, eu vou comprar outro, o saco tava assim, ó, que nem esse. Mas eu tinha aberto, eu não gosto de abrir. As balas aqui, não faço nem questão. Mas o amendoim, eu abri aí, lascou. Então, tem um vídeo aí que já foi ao ar, né? Mas eu vou comprar e vou fazer de novo ele lá, tá? É nóis. Eu queria a opinião de vocês, pô. Vocês me ajudaram? Ah, isso aqui, ó. Se vocês souberem alguma coisa que tira desse lodo aqui, ó. Vocês deixam nos comentários aí, pra fortalecer muito eu aqui. Aí eu vou vir fazendo trampo aí, tá? Cansei de ver isso aqui. Essa talba aqui, ó. Caiu lá de cima. Lá de cima, caiu aqui, ó. Pum, perigo de cair na casa dos outros. Caiu aqui, ó. Não vieram nem buscar. E eu avisei. Aí eu vou dar um talento aqui. Se tiver alguma dica aí, por favor, tá? Deixem nos comentários que eu vou vir arrancar tudo. Bom. Vamos embora, eu vou organizar minha casa. Dia de faxina. E é isso aí. Rozona. Eita nóis. Nossa. É, só bagunça. Só organizar. Ali eu já falei pra vocês o que aconteceu, né? Eu assistindo, eu sento aqui, ó. Sentava, né? Aí, ó. Manchona de café, ó. Esse aí é café. Aí eu faço o quê? Colocava o celular aqui, ó. E assistindo aqui, comendo, né? Tomando um café, almoçando, sei lá. E colocava o celular aí. Aí uma vez ele quase cai. E eu com o copo de café aqui, com o copo. Pum. Aí eu segurei o celular. Aí eu tenho que limpar aqui a janela aqui também, ó. Eu dou uma lavadinha por mês nelas. Então, bora aí. Pra não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Organizando a bagunça. Organizar ali. Vou tirar as coisas pra fora que eu vou tacar água. Então, bora aí. Eu tô esvaziando aqui, ó. Vou tirar a mesinha. Coloquei lá fora. Tô centrifugando algumas coisas ali. Aí depois eu organizo aqui fora. Primeiro aqui dentro. Vou tacar água. Só consigo limpar assim. Agora eu vou organizar aqui, arrumar as coisas aí. Fica mais tranquilo. Bota a foda, fulegola. Na boa, eu não sou muito bom de arrumar a cama, não, viu? Então, vamos descartar. Céu, louco. Acabou o problema. Uhul. Vai. Show, ué. Acabou o problema. Lindo, lindo, lindo. E aí, garotinho. Vai. Eu não sou muito bom, não. Mas aí ela disfarça aí. Nossa, vamos com o teu bote. Pega pra cima. E aí, garotinho. É só o bote. Woo. E aí, garotinho. 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 Eu meto água mesmo. Daqui a pouco eu volto pra mostrar como ela ficou. Aqui eu não limpei ainda não, esse lado. Tá? Ainda vou lavar por fora. Por fora também. É isso aí. Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar. Esse saboei ali, ó. Na cozinha. Eu vou meter água. Eu vou meter água. Eu vou meter água. Eu vou meter água. O gelo. A outra lá. Tá do mesmo jeito. Eu já preguei aqui por fora. Tá limpinho. Só falta limpar por dentro agora. Agora é só dar uma enxaguada. Só enxaguar. É, pessoal. Isso aqui que eu falo. Se tiver alguma dica aí pra mim tirar isso aqui tudo, ó. Deixa nos comentários aí, por favor. Eu vou vindo outro dia. E arrancar tudo. E arrancar tudo. E aí. 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 Tá limpinho. Tá vendo que eu gosto. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu joguei água com força, mas ó, tá vendo? Aqui tem uma parada e aqui tem outra descaída, ó, tá vendo a descaída? Tá bom, eu vou terminar de puxar, aí já venho com o pano, as costas vão pro saco, terminando de puxar aqui, ó, já falta só um pouquinho, um pouquinho, ali ó, só um pouquinho, aí já já eu venho com o pano e já finalizo. Gente, minha geladeira foi bom barulhão, pô, agora tem que tá suave, mas tem hora que o bagulho é louco, aí abençoados, joguei candela na pia, ficou branquinha, se vocês tiver gostando aí, deixa o like aí, pô, pra fortalecer, aí abençoados, janela, aí ó, e é o detalhe que eu nem, nem passei um paninho seco ainda, tem umas manchinhas, mas tá limpinho, aí ó, show, né? Tá limpo, pô, ó, sem cortes, top! Aí sim, agora tá gostosinho, vou mostrar do quarto ali, tô organizando aqui as coisas ainda, banheirinho, zero, esse ventilador, ele é muito bom, mas ele é barulhento, viu? Mas ele é top, a ventania é braba, chega a gelar na madrugada, aí ó, agora tá gostosinho, aí, aí, eu viajo, ó, pessoal, eita, não é jeito, não é força, aí, vai, vai pra onde? Eu te falo aí, ai, ai, top, top demais, agora tá chato, dá uns pés, só de boa, agora tomar uma docinha, eu nem almocei, gente, vai dar 6 horas da tarde, também eu comecei a umas 3 e meia, aí ó, a geladeira, tá ouvindo? Tá ouvindo? O barulhão! Aí, vou tomar um banho aí, espero que vocês gostaram aí, mais uma vez aí, vim com vocês, limpando a casa, hoje eu encharquei com força, gratidão total a todos vocês, deixa o like aí, se vocês gostaram, se você quiser mais, ah, não esquece não, deixa nos comentários, ajudar a mulherada aí, que sabe, os homens que sabem, pra tirar aquele lodo lá de fora, se vocês souber, deixa essa dica aí, que eu vou vir logo, em breve algum vídeo aí, tirando lá, pra tirar, tá bom? Muito obrigado, gratidão a todos vocês, ó, zera, tá zera, hein? Tamo junto, abençoados, obrigado pelo carinho de sempre, gratidão gera gratidão, E eu tenho um, uma gratidão enorme pra vocês, beijão, E aí, já tá escurecendo já, Tá vendo a dica? Deixa nos comentários aí, tamo junto! Tchau, 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 tchau!